Olá, você sabia que 22% das startups não conseguem completar o seu segundo ano de vida e quase 76% não chegam ao quinto? Existem algumas razões para isso, mas uma delas é a dinâmica existente no mercado digital, onde aquela que primeiro conseguir consolidar aquele mercado consegue subir barreiras de entrada para novos entrantes. Este mercado é conhecido no inglês como The Winner Takes It All, ou seja, o vencedor leva tudo. Veja exemplos como Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Waze e tantas outras e você perceberá que essas práticas são adotadas em nichos e subnichos em todas as frentes de tecnologia. As startups para conseguirem sobreviver e prosperar necessitam de adotar práticas predatórias logo no início de sua vida, de concorrências, onde ela é obrigada a oferecer frete grátis, produtos gratuitos por longos prazos e uma série de outros artifícios a fim de conseguir rapidamente se tornar a líder e consolidar esse mercado. Mas para conseguir isso é necessário recurso, muito recurso. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como fazer para conseguir levantar recursos com fundo de investimento. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Leonardo, todos me conhecem por Léo Simão. Eu sou mineiro de Uberlândia, como vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Mas estou em São Paulo há mais de 26 anos. Sou fundador da BB Store. A BB Store foi líder de produtos, de e-commerce, de produtos para beber no país. Nós compramos nossa maior concorrente, e dentre a BB Store e minhas outras empresas, foram investidos mais de 600 milhões de reais em todas elas. Então eu quero te contar como eu consegui fazer isso. E não foi fácil. Naturalmente que não é fácil. Eu me formei em 99, de 99 para 2000. E nessa época eu fiz a faculdade de engenharia de produção, fiz direito junto. E meu objetivo era ir trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma construtora muito grande na época. Chegou a ser uma das grandes construtoras do estado de Minas. E quando eu me formei, o primeiro ano que eu entrei na construtora, a construtora fechou. Devido às sucessivas crises que vieram passando no Brasil, foi final de 99, para 2000 aquela crise da bolha e crise do mercado imobiliário, a construtora não resistiu e quebrou. Foi um baque muito grande. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para toda a família. Você vê um sonho, uma empresa de 30 anos, com milhares de funcionários, gente que dependia dela, nossa família dependia dela. Não resisti. Foi muito difícil. Eu fiquei muito sem saber o que fazer nessa época. Fiquei realmente muito perdido. Resolvi morar um tempo fora do país. Então eu fui, nessa época eu fui para a Itália. Eu tentei trabalhar de tudo que era possível lá, de garçom, ajudante e uma série de empregos para conseguir pagar as contas, até que eu conseguisse resolver o que fazer da vida. Eu sempre quis empreender, sempre quis trabalhar com meu pai. Isso já não era mais possível. Então, depois de um período lá, um ano e pouco, eu voltei para o Brasil, resolvi empreender novamente e tentar algumas outras coisas. Trabalhei com recuperação judicial de empresas, o que eu tinha acabado de passar com a família e minha formação, me qualificavam para esse tipo de trabalho, de extremo estresse, extrema incerteza. E tentei algumas outras coisas, exportação de moda, de acessórios e uma série de negócios que não deram muito certo, não engrenaram. Fiquei uns três anos tentando fazer alguma coisa dar certo. Até que, em 2003, eu abri o meu primeiro negócio digital, que foi o Loteria Brasil. O Loteria Brasil era um site onde você podia comprar os jogos da caixa econômica diretamente no site. Depois, nós compramos um segundo concorrente, compramos um terceiro, viramos o maior grupo de loterias online do país. A empresa estava indo muito bem. Só que aí nós tivemos um outro problema. A gente começou, a caixa começou a querer proibir esses jogos online. E junto com a caixa, era uma série de... A caixa e o governo federal começaram a nos perseguir, perseguir os demais sites. Então, eles tentaram nos fechar, vieram com ações de fechamento da empresa, uso de marca, uma série de ações judiciais, onde a gente estava tentando brigar contra o governo para manter um negócio honesto, que pagava impostos e tudo. Uma situação parecida com a do Uber hoje. Do que foi a do Uber. O Uber agora está mais tranquilo. Mas no início, eram as associações de taxistas, os lobbies tentando fechar. E no nosso caso, eram as associações de lotéricos e outros membros. Então, a gente foi com isso. Eu fui tentando abrir outros negócios, porque eu tinha medo de uma hora para outra eu perder esse negócio também. Já tinha passado por isso com o negócio da família. Eu não queria mais uma vez perder tudo e começar do zero. Eu brinco que no início eu não comecei nem do zero. Eu comecei do menos 10, porque quando você começa com uma empresa que fechou, com tudo isso, é muito difícil. Então, foram mais alguns negócios que eu fui abrir no paralelo, até que eu abri a Bebe Store. Bebe Store foi uma ideia da Juliana, minha ex-mulher. E era uma empresa de produtos para bebês. Só que na época eu não tinha muito recurso também. Eu tinha ali, os sites de loteria estavam indo bem, conseguia pagar as contas, mas não tinha milhões para investir em nada. Tinha alguma coisa ali que ia sobrando, mas pouca coisa. Então, o que eu fiz? Eu aluguei, meu escritório ficava em São Paulo, na Vila Olímpia, os escritórios das loterias. E aluguei perto da minha casa, que eu morava, ali na Pompeia, Perdizes, um sobrado, onde foi o primeiro escritório da Bebe Store. Um pequeno sobrado, dois andares, tinha uma garagem embaixo, onde a gente fazia as expedições, e um andar em cima com duas salinhas. Então, ali foi o início de tudo. Então, nós começamos esse projeto com a Bebe Store, ali, organicamente crescendo. Colocando um pouco de dinheiro, cresce um pouco, vende um pouco, da forma como o negócio tradicional cresce. Só que o que aconteceu? Em 2011, em 2010, aliás, nós escutamos que estaria vindo um concorrente para o Brasil. E esse concorrente, a Bebe, estava vindo com três rapazes americanos, formados em Harvard, que tinham ganhado o melhor business plan do curso de MBA deles, ganhado um prêmio de 100 mil dólares de Harvard, e, com isso, eles conseguiram captar, com um PowerPoint, 5 milhões de dólares para vir para o Brasil. Quando eu vi isso, eu falei, bom, como eu disse no início do vídeo, eu sabia que o mercado de internet, de tecnologia, era predador, onde o primeiro player tenta fechar as portas dos demais. E como é que você faz isso no e-commerce? Você vende com frete grátis, você vende um produto sem margem, você faz uma série de artifícios que qualquer player menor que não tem recurso para competir nisso, não resiste e quebra. Então, quando eles entraram, eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sobreviver? Eu estava com o negócio da loteria, que estava tendo esses problemas, essa briga constante com a caixa, onde eu tinha que sobreviver, manter os sites abertos abaixo, a base de liminares. E, por outro lado, a Bebe Store, que estava vindo um concorrente gigante, super capitalizado. Então, eu falei, bom, eu vou ter que captar dinheiro, vou ter que buscar recursos também. Mas como que eu faço isso? Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, eu nunca tinha captado recursos, eu não tinha nenhum amigo que tinha captado, eu não conhecia ninguém que tinha captado, eu via nos jornais, nas revistas, mas não sabia. E nessa época também não tinha no Brasil o mercado, que hoje a gente tem, de fundos, angels, seed money, venture capital, eu não tinha nada disso, era pouca gente, eram poucas histórias de captação e de sucesso nessa época. Então, eu comecei a ir atrás, comecei a conversar com um fundo aqui, com um fundo ali, a maioria dos fundos nacionais não investiu em empresa de tecnologia, e fui tentando, até que um dia, um grande amigo meu, o Ellison, falou, Léo, o Haroldo, do Atômico, ele quer falar com você, ele quer conhecer a BB Store. E para mim aquilo foi um susto. O Atômico, para quem não sabe, ele é um fundo do Nicholas Amstron, fundador do Skype. O Nicholas, ele criou o Skype, vendeu para o eBay por 2 bilhões e 100 mil dólares, 100 milhões de dólares, alguma coisa assim, recomprou e vendeu de novo para a Microsoft por 8 bilhões e meio de dólares. Então, vocês imaginam o nível do empreendedor que é o Nicholas. E queria conhecer minha empresa, uma empresa que eu tinha fundado com a minha mulher na época, num sobrado ali na Pompeia. Tomei o maior susto, comecei a negociar isso aí. Nessa época, eu até estava numa viagem, meu irmão tinha acabado de se casar, estava numa viagem fora do país, com os padrinhos, a família. Eu tive que passar essa viagem toda negociando com eles, explicando e fazendo apresentações. E ao final da viagem, fui direto para Londres para apresentar a BB Store para eles. Bom, passei três dias, conversei com os sócios no Atômico, o Nicholas. Foi uma coisa assim, foi muito bacana quando eu conheci o cara. Quem era ele, né? É o Mark Zuckerberg da época. E resolveu investir na BB Store, na minha empresinha que eu abri na Pompeia, em São Paulo, com pouco recurso, pouco dinheiro. Depois disso, passaram-se três meses de negociação e de contratos, e do Edilidians e Termsheet, que é o documento principal. Vou falar bastante sobre isso nesses vídeos. E todo o processo de captação foi acontecendo. eu fui aprendendo isso enquanto a coisa acontecia. Lendo o livro, conversando com advogados, entendendo, eu não tinha ninguém para me explicar como fazer isso aí. Então, nós passamos por todo esse processo. E durante todo esse processo, que é após você assinar o Termsheet, que é o contrato com os termos principais, isso vai ainda mais três, quatro meses aí, do Edilidians, dos contratos finais, acordo de acionista, acordo de investimento, uma série de contratos que existem. E nesse período, eu numa grande dificuldade, a empresa estava custando a sobreviver, a gente chegando próximo ao Natal não tinha recursos, tive que pegar emprestado o dinheiro com amigos. Por quê? Porque eles tinham visto um business plan meu, que iria faturar um volume estabelecido até o final do ano, só que eu não tinha dinheiro para estoque. O meu grande medo era que eu não conseguisse entregar aquele faturamento, entregar aquilo, e eles desistissem, porque o Termsheet, esse documento, ele é o que eles chamam de non-binding, ou seja, ele é não vinculante. Então, eu fiquei, foi muito difícil esse período, foi muito tenso esse período, com medo de perder. E o que aconteceu? Numa bela tarde de sexta-feira, me lembro bem, a Juliana chegou para mim, apavorada com o notebook, me mostrando que a Baby tinha acabado de receber um novo investimento, além daqueles 5 milhões de dólares, do Luciano Huck e da Angélica. Então, vocês imaginam, gente, o casal querido da Rede Globo, a Angélica, aquela imagem totalmente ligada à criança, eles na época tinham acabado de ter um dos filhos, então, falamos, nossa, estamos perdidos, agora, eles vão abandonar, os fundos não vão investir, porque é como se nos Estados Unidos um grande player fosse, um grande artista investir isso no concorrente, e falar, os fundos não vão querer entrar, ficamos em pânico, ficamos em pânico nesse momento, o que nós vamos fazer, acabou que passou, conseguimos superar, os fundos, graças a Deus, não conheciam quem eram eles, essa notícia não chegou lá em Londres, e nós conseguimos fechar no dia 23 de dezembro de 2011, nós fechamos a primeira captação da Baby Store. Nossa, foi incrível, porque o medo de dar errado, o medo de quebrar, o medo daquilo tudo, ir por água abaixo, a gente tinha superado aquilo tudo, da casinha da Pompeia, que virou uma casinha, uma borracharia, mais um restaurante, agora a gente ia ter recurso para crescer, e para conseguir fazer tudo o que a gente queria fazer. E assim foram, por cinco anos, nós fizemos, travamos uma batalha intensa de concorrência com a Baby, onde eles tinham sempre o dobro de recurso que a gente tinha, e a gente tinha que aplicar as melhores metodologias de gestão, de satisfação do cliente, de qualidade de serviços, de performance, porque cada real nosso tinha que virar dois reais dele, pelo menos. Então, nós fomos fazendo esse trabalho durante esses anos, a gente comprava, por exemplo, uma fralda todo início do mês deles, para ver o número da nota fiscal. Então, com base no ticket médio que eu sabia que eles tinham pelo site, a gente multiplicava e eu sabia quanto que ele faturava. com base nisso, o que a gente fazia? Eu sabia a equipe que eles tinham, tanto de gente, eu sabia quanto que eles estavam queimando de caixa por mês e sabia quanto que a captação deles ia durar. E com base nisso, eu fazia as minhas captações em cima desse timing, para atrapalhar ele captar e para conseguir captar com outros fundos que eles não tivessem ainda. Eu só não sabia na época que eles tinham 21 fundos investidos neles. Mas, enfim, fizemos essa longa jornada. em 2014, nós ganhamos essa guerra e compramos a Baby. Nós conseguimos, esse menino de Uberlândia, que estava em São Paulo, conseguiu comprar uma empresa de tecnologia que tinha 21 fundos investidos neles. Nessa época, eles tinham captado 50, 60 milhões de dólares nela. Os três tinham vindo de Harvard e eu, coincidentemente, fui fazer um curso lá também, nesse ano, em 2014. Estava no meu primeiro ano do OPM, que é um curso muito interessante lá. Com a professora que deu o curso para eles, a gestora do curso. E na época, eu falei, você lembra aqueles três que ganharam o melhor business plan para uma empresa de bebê no Brasil? Ela falou, lembro, lembro bem deles. Eu falei, eu acabei de adquirir a empresa deles. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que eu fiz isso. Depois da Baby Store, eu tive algumas, tenho algumas outras empresas na área de tecnologia e transformação digital, investimentos, área de loteamentos, onde a gente desenvolveu um aplicativo maravilhoso. Estamos fazendo um loteamento de mais de 9 mil casas, onde a pessoa consegue construir o lote, construir a casa depois que ela compra o lote, utilizando um aplicativo ou celular, ela recebe os produtos. Enfim, todas essas empresas eu fui aplicando esse conhecimento e essas metodologias que eu quero mostrar um pouco para vocês. Essa foto aqui, antes da gente começar a falar de fundo, é uma foto que eu gosto muito, que ela foi da minha formatura em Harvard. Como eu disse, eu fiz o OPM, é um curso de 3 anos, ele selecionou 160 empreendedores e fundadores de empresas, CEOs do mundo todo, para durante esses 3 anos, um mês por ano que você passa lá, você aprender uma quantidade de conteúdo que é fantástica. Realmente foi um curso que me deu uma quantidade de conhecimento e de interação com executivos, empreendedores bem-sucedidos do mundo inteiro, com uma troca de experiência que eu nunca tive nada igual na minha vida. E essa foto foi na minha formatura de Harvard de 2006. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto